Música 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 Fala Petrohead Tranquilo Meu nome é Luan e hoje galera Estamos aqui no Autódromo Internacional de Campo Grande pra gente testar 3 carros Um contra o outro Mano, aqui é amigo contra amigo Pra ver quem que é o mais Incrível O senhor incrível Ó, votem aí nos comentários, ele é o senhor incrível Ou ele é o Johnny Bravo Música 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 Tá bom então, como é que chama o hipopótamo do Madagascar Aé, irmão Aé Que porra é essa mano Aé o sininho, ao sininho Sininho do Peter Pan Demorou acabou, Zovero já Posso começar o video Hoje vai ser uma caravan da Chrysler, isso aqui ó é 2.4 O que que é isso aqui 3.3, mano do céu Caraca, ele tem três vezes a letragem do Uno E um pouco mais ainda Só pra dar uma... Quantas vezes eu tenho em peso? Você umas duas vezes o Uno Fica bravo não que é pior Corta essa parte Não Fica bravo não que é pior Não, 3.3 V6 Coisa boa Vaza pouco óleo, graças a Deus Tem um vazamentozinho ali de que é de lei Tem muito o que fazer Sua mãe que te falou isso Fonte Arial 12 Fonte Arial 12 Essa foi nova Eu nunca tinha ouvido essa Fonte Arial 12 Caramba, ia ser muito bom Tração dianteira, tração dianteira Contração dianteira Um carrinho 1.0 contra um 2.0 automático 1.8 Tá zero esse carrinho Ô Pedrão Tem mais espaço uma turbina aqui não tem não? Tem mais espaço uma turbina Falta só a coragem agora Eu acho que tinha que fazer um projeto pro editor do canal Todo editor de canal tem projeto Eu achei que fazer um projeto O do Léo Stronda lá perdeu 30kg É então, eu achei que tinha que fazer um projeto no editor de canal Que esse aqui tá precisando Mas o José Menininho, a gente precisa tomar umas bombas Pra ver se fica mais saudável Já pensou rapaz? Ele bombadão com problema Ia ser engraçado Eu acho que cura asma, mano Eu também acho que cura Eu acho que cura asma Você não lembra do Capitão América? Ele era asmático Ah, mas aí é diferente Os venenos é igual Os venenos é igual Cara, esse 1.8 aqui é da hora Câmbio automático Eu sou o único que tem câmbio manual Então eu vou ter que usar a sabedoria do câmbio manual Pra ver se a gente tem algum tipo de vantagem Eu acho que a única vantagem que eu vou ter aqui Vai ser de me lascar Mas tudo bem Eu tô, na moral Eu só quero voltar com o ano inteiro Porque esse aqui é o carro da empresa Eu preciso que ele vá o ano inteiro pra casa Mano, é muito grande isso aqui Eu não acho que é uma boa ideia fazer tudo isso aqui Eu acho que tem que fazer menos Eu acho que a gente tem que fazer tudo, mano Não, não, tudo não Tudo é muita coisa Eu acho que tem que fazer metade e voltar É mais legal Mas voltar não tem como, velho Como é que eu vou manobrar isso aqui? Joga na grama, volta Não, não vale Não, não vale Não, problema seu Eu prefiro ir logo tudo Não, eu ia ter que ir e voltar Tem que ir e voltar Ir e voltar vai da hora Vai da hora, é Então é dois contra um Aí fica com o cronômetro aqui, ó Na linha de chegada mesmo É isso aí Ah, velho O desafio de vocês eu vou meter o dedo também Mas sempre vai ter Onde eu posso ganhar? Vocês querem me ferrar na curva? Sempre vai ter A meteção de louco E, ó Derrubou o cone E perde cinco segundos O cone aqui estão Ah, ali eles apertam, ó É, lá eles apertam Então, tipo, a gente sai daqui E aí a aceleração que der daqui pra lá Já era Começa a fazer o zigue-zague Isso Entra da esquerda pra direita Beleza? Beleza Começa aqui nessa pista Já cruza lá Já cruza lá e já começa Ó lá, Luan É um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito pones só, velho Mas mesmo assim Mesmo sendo até o final lá Mano, 200 metros Acho que é muita coisa Tá, chega lá Dá a volta e volta Quer testar então primeiro Pra ver como é que é? Não, eu quero testar na hora Porque depois eu vou falar Que eu venci Porque eu já tinha testado Não, tá certa Não pode ir A volta lá na frente E aí a gente volta Reto Faz o slalom Chega lá Faz o balão E vem correndo Ah, demorou, demorou Arrancada Vai se fuder vocês dois Não, não viram Então volta no slalom também Então, ué Volta no slalom Exatamente Mas é muita coisa 200 metros pra ir voltar, mano O uno não vai aguentar Tudo isso aí não De prova Então, ó Tá vendo que tem Aquele cone diferentinho lá O primeiro cone O segundo O terceiro que não tem a faixa Ó, depois do terceiro Que não tem a faixa A gente faz aquele Que tem as duas faixas lá E volta O terceiro que não tem a faixa Vamos até aquela cabeça branca lá Pode ser Até a cabeça branca Até a primeira cabeça branca Até a primeira cabeça branca Tem que fazer a volta Depois do primeiro cabeça branca O quinto cone É Aí faz a volta lá É, faz a cabeça branca Faz a volta e vem Nossa, certeza Pera aí Um, dois, três É isso aí mesmo Quatro É, beleza Vai fazer a volta por fora Aí dá Aí fica bom Não, porque por dentro Eu vou ter que manobrar Mas eu duvido Você fazer a volta lá Você vai ver como é Que eu vou fazer essa volta Não, gente Vai por aqui, ó Por fora Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda Pata atrás dele E vem de volta Eu só vou ver Eu vou pro próprio de mão E rezar Pra dar certo Duvido o freio de mão Do Uno funcionar Tem essa probabilidade Ó, se bater Não, o desafio é seu Você vai primeiro É lógico É que o desafio vai primeiro Ah, porra Mas o capô tá já E eu vou dropar o Bonfim Lá na ponta Pra ele gravar Lá na ponta Então vamos Bota a GoPro Dentro do carro dele Vocês vão roubar, velho Não, não vamos roubar Um vai tá gravando E o outro vai tá Vai tá cronometrando A gente não vai roubar não É, eu vou primeiro Já desliguei o ar condicionado Calma aí, calma aí É, certeza que Vocês caras vão roubar de mim Certeza Como um mais um é dois Primeiro o Dino O grande O forte O pesado Vou atropela ele Um Dois Três Vai Quanto tempo, quanto tempo 13 segundos Nossa, passou na grama Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Meu Deus Que medo, velho 24 e 51 Ai que demais É o tempo dele Olha lá Uma Mãe Os filhos da puta acharam que eu não fazia curva Cara, nem eu, meu coração tá batendo fortão Acharam que eu ia patinar, né meus guris O tempo dele é a cara dele Ô Dino, você fez o tempo perfeito Quanto tempo você acha que você fez? É Você fez o seu tempo perfeito Combina muito com você Combina muito com você Se eu não falo 24 horas 24,51 Duas coisas combinam comigo Tira um print aí pra gente não esquecer E é isso Cachaça? 51 Agora eu que desafiei Eu escolho o próximo Cruze Tá bom Tá gravando mesmo? Pode começar 1,2,3 Vai de novo 1,2, vai Já moscou na reação Onde? Cruzeando hein tio Que merda Nossa 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 Nossa, ruim de volante hein Ele passou lá atrás Só que ele perdeu de tempo lá E aí, será que ele vai melhorar o seu tempo? Ou piorar? Nossa Tá perto hein Que merda? Que merda? Porque ele vai melhorar o seu tempo E aí, será que ele vai melhorar o seu tempo? E aí, será que ele vai melhorar o seu tempo? Não é? É Que merda? Tchau, tchau. 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 Eu acho que fosse morrer agora. Minha porta abriu. Eu ganhei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou a pressão. Traz a insulina que o gordão tá delirando. Venci! Como é que a gente deixou ele ganhar com aquilo ali, mano? Na moral, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próximo desafio, qual vai ser? Só quero saber, fala aí. Não, 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 não faz isso não, faz isso não. Tchau, tchau, tchau. Tá rindo o quê? Nossa, essa é perfeita. Sai! Vai lá dentro do uro. Ai! Nossa! Essa nossa picadinha. Que bom, mano. Eu adoro essa parada. Vou acertar um no... Nossa, é muito, mano. Acabou. O Johnny Bravo tá lá no meio, lá, ó. O Johnny Bravo nunca fez um 60 pés tão rápido igual agora. Foi só uma picadinha de leves. Qual é o próximo desafio, Dino? Eu morri infartado. Eu morri infartado. Pensa num cara que fez 60 pés. Quase morreu. O Pedro perdeu os filhos da canela. É muito bom. Só essa picadinha de leves. Olha pelas boldings que você ganhou. Tinha ligado o Samu aqui, mano. Ligou pra mãe dele. Fiquei nem um mês de asno, Dino.